Gabriel Bolívar, Guitara Pobre de M A Guitarra Pobre de M A Guitarra Pobre de M Se encontram na fiel Andais-me ver toda a vida Guitarra Pobre de M Andais-me ver toda a vida A guitarra O fadista A felicidade Amor faz Por muito que Adoro faz Faz Por muito que Adoro faz O fadista O fadista O fadista O ar que a vida Seja velha Todos temos Nossa cruz Talvez que Frente A vida Em que pregaram Jesus Talvez diferente Daquele Em que pregaram Jesus O fadistas O fadista O fadista O fadista O fadista O fadista Deveu A vida